Ping Pong Bebê Pim Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando uma formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando uma formiguinha subiu no meu bundu Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando uma formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando uma formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando uma formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando uma formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando uma formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe MUM, 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 Lola fa'la MU Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala lu Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala lu Dessa vez bem alto! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala lu Agora bata palmas Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Lola fala lu Agora bata os pés Vaca, vaca Lola Vaca, vaca Lola tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca Lola tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, vaca Lola Lola, vaca Lola Lola, vaca Lola tem um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu 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 MUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM Bebê, macaquinho, banananás Macaquinho, banananás Macaquinho, banananás Bananas Mamãe, macaquinho, banananás Macaquinho, banananás Macaquinho, banananas, bananas Papai, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Vovó, macaquinho, banananas Bananas Sem mais banananananas Sem mais banananananas Sem mais banananananas Bananas! Vou comer banananananas Vou comer banananananas Vou comer banananananas Bananas! É o fim, banananananas É o fim, banananananas É o fim, banananananas Bananas! Olá, esse é o Jornal Pinkfong A matéria de hoje é sobre o sofrimento de animais marinhos Aqui é o bebê tubarão Falando ao vivo do mar quente Ah, oi bebê morça Pode me dar uma entrevista? Olá, olá, meu nome é morça E eu gosto muito de comer Estou mal, estou mal A febre me pegou Eu não sei o que há de errado É que o mar está muito quente Vamos ajudar o bebê morça Primeira coisa é reduzir Nosso lixo vamos reduzir Segunda coisa é desligar Nossas luzes vão desligar Eu estou bem melhor Obrigado Olá, olá, meu nome é Tartaruga Olá E eu nado muito bem Oh Onde estão, onde estão os meus amigos? Eu não sei o que há de errado É porque a temperatura do mar está muito quente Todo mundo, vamos lá! Primeira coisa é reciclar Não se esqueça, vamos reciclar Segunda coisa é andar mais a pé Largue o carro, ande mais a pé Eba, meus amigos voltaram Obrigado, bebê tubarão Olá, olá, meu nome é Coral Pareço um cebo colorido Uau! Mas estou perdendo as minhas lindas cores Eu não sei o que há de errado Não se preocupe, vamos te ajudar! Primeira coisa é plantar Primeira coisa é plantar Se dedique, vamos plantar Segunda coisa é água Economize nossa água Uau! Minhas cores estão voltando! Vamos lá ajudar Você também pode Sim, nós podemos Vamos! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Outra vez! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Vamos proteger o mar! É! 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 Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você é da leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Não para de trabalhar Mu, 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 mu Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou O seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você é da leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinha quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui O cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui A vaca diz A vaca diz O cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui O porco diz A vaca diz A vaca diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? O cão mora aqui O cão diz O porco diz A vaca diz O cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? A galinha mora aqui A galinha diz A galinha diz Co-co-co O cão diz O porco diz A vaca diz O mu-mu-mu O cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? O pato mora aqui O pato diz O ca-co-co A galinha diz Co-co-co O cão diz O porco diz A vaca diz O mu-mu-mu O cavalo diz O ca-co-co Adivinha quem mora aqui na fazenda? Nosso amigo Pim-pum O roi-poi O pato diz Co-co-co O galinha diz Co-co-co O cão diz Co-au-au-au O porco diz Co-oi-noi-noi A vaca diz O mu-mu O cavalo diz Co-co-co-co O pato diz Co-co-co O pato diz O galinha diz Co-co-co O cão diz O porco diz O oi-noi-noi A vaca diz O mu-mu-mu O cavalo diz Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Enroladinho O das zebras, moscas, pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém vê o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém vê o meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não Não são o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Ah, ah Alguém vê o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém vê o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não Não são o meu Todos os pintinhos falam Tipi, tipi, tip, tip Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, tipi, tip, tip Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Tipi, tipi, tip, tip Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, tipi, tip, tip Tipi, tip, tip, tip Tipi, tip, tip, tip Tipi, tip, tip, tip Tipi, tip, 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 tip Quando eles acordam Chamam a mamãe Estamos com fome Traga as minhocas Tipi, tip, tip, tip Todos os pintinhos falam Tipi, tip, tip, tip Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, tip, tip, tip Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Tipi, tip, tip, tip Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, tip, tip, tip 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 Quando eles acordam Chamam a mamãe Estamos com fome Traga as minhocas Tipi, tip, 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 tip Todos os pintinhos falam Tipi, tip, tip, tip Choram quando tem fome Choram quando tem frio Tipi, tip, tip, tip Mamãe vai lá fora Procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Tipi, tip, tip, tip Embaixo das suas asas A mamãe acalenta Os pintinhos dormem A noite inteira Tipi, tip, tip, tip Tipi, tip, tip Tipi, tip, tip Tipi, tip Tip, tip Tip, tip Vamos lá! Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Um burro na fazenda faz A vaca na fazenda faz A vaca na fazenda faz Vamos lá! A cobra na floresta faz Um papagaio na floresta faz Um tigre na floresta faz A coruja à noite faz Um gato selvagem faz Um lobo à noite faz A vaca na fazenda faz A vaca na fazenda faz Animais, animais, animais Eu amo animais Eles andam e voam Eu amo animais Eles nadam e rastejam Eu amo animais Coloridos e belos Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, ah, 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 animais Macacos são mamíferos Tubarões são peixes Cobras são répteis Galos são aves Sapos são anfíbios Abelhos são insetos Animais, 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 ah, ah, ah Animais, 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 ah, 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 animais Inqui, 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 la, 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 oh, oh Animais, animais, animais Eu amo animais Elefantes da Índia Eu amo animais Sebras da África Eu amo animais Onas da China Animais, 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 a, 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 animais, 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 a, 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 animais Quando a noite chega, a gente sai Agora é a nossa vez Sou uma coruja com pescoço especial Acredite se quiser Posso virar meu rosto de cabeça pra baixo Consegue fazer isso? Eu vejo tudo em volta sob a luz da lua Tente isso Bem atenta pra pegar um animal Estou com fome Sou um guaxinim com uma máscara Não é uma máscara de verdade Eu como tudo o que eu encontro Mastiga, mastiga Eu moro no buraco de uma árvore Te achei, te achei Meu apelido é pestinha esperto Sou um lobo primo dos cães Mas sou mais forte que eles Caço grandes animais com os meus amigos Ah, algo delicioso Eu oivo pra falar com os meus amigos Vamos caçar Vamos caçar Elefante 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 Flamingo 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 Bufalo 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 Zebra 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 Girafa, 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 girafa Leão rugi, leão rugi, leão rugi, leão rugi São-se salvos, são-se salvos, são-se salvos São-se salvos, ufa, savana, 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 savana Sou o melhor caçador do oceano, todo mundo tem medo de mim Olhos atentos, sentidos aguçados, grande mandibular Sou o melhor caçador do oceano, fujão, fujão, fujão de mim Aqui está a minha comida Ah, é um polvo gigante! Sou o melhor caçador do oceano, todo mundo tem medo de mim Dentes afiados, dentes pontudos, muitos dentes Sou o melhor caçador do oceano, fujão, fujão, fujão de mim Aqui está a minha comida Ah, é uma ostra gigante Ah, é uma ostra gigante Vamos lá! Deixa seu corpo, vova seu corpo Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Hora do sapo! Faz o sapo, faz o sapo, congelou Faz o sapo, faz o sapo, congelou Pula, 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 dança simples e feliz Faz o sapo, faz o sapo, congelou Hipopótamo! Faz o hipo, hipopótamo e congela Faz o hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo, hipopótamo e congela Outra vez! Deixa seu corpo, vova seu corpo Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Um cavalo! Dança como um cavalo e congela Dança como um cavalo e congela Coloca, pula, 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 dança simples e feliz Dança como um cavalo e congela Deixa seu corpo, vova seu corpo Todo mundo dança aqui Dança aqui Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sou um tubarão martelo Mexe assim como eu Tu, 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 tubarão Tan, 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 martelo Tu, 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 tubarão Sou um tubarão martelo Uma tartaruga marinha Mexe assim como eu Estou uma tartaruga marinha Sou uma tartaruga marinha Eu sou uma morsa Mexe assim como eu Cum, barre, cum, cum, cum Cum, barre, cum, cum, cum Cum, barre, cum, cum, cum Sou uma morsa Vem, vamos todos dançar Com os animais marinhos Vem, vamos todos dançar Com os animais marinhos Sou uma lagosta mexa-se como eu Sou um polvo mexa-se como eu Sou um polvo Sou uma raya manta mexa-se como eu Super hiper bumba rei, super hiper bumba rei, super hiper bumba rei Sou uma raia manta Vem vamos todos dançar com os animais marinhos Vem vamos todos dançar com os animais marinhos Animais marinhos